A China, que é a aliança com os países da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, buscando mais tecnologia. Acompanhe com o Ranieri Veloso, a correspondente Meio Norte, na China. Inteligência artificial, big data, a internet das coisas. O desenvolvimento das comunicações é através dos 5G e 6G. Esses são alguns dos caminhos que guiam o desenvolvimento da economia digital. É a aposta da China para atrair outros países que querem fazer cooperação de tecnologias. O Fórum China-SELAC, realizado na cidade de Chongqing, no oeste da China, recebe ministros e outros representantes dos países que reforçam a união sul a sul. Quando o assunto é a economia digital, a China também é a segunda potência do mundo. Só no ano passado, foram mais de 50 bilhões de yuans. E neste Fórum, um de países da comunidade SELAC, que são os da América Latina e Caribe, disse que está disposta a compartilhar sua tecnologia digital. Citou o Brasil várias vezes. E a representante do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil adiantou que na próxima semana, um novo acordo de cooperação pode ser assinado em Xangai. O Brasil retorna a SELAC depois de dois anos. E também tem ambições que envolvem a geopolítica. Cristina Shimoda, da Secretaria para a Transformação Digital, disse que o governo federal está aberto para parcerias. e revelou a intenção de regulamentar o uso da inteligência artificial durante a presidência do Brasil no G20. Nós estamos agora na fase de desenvolver o plano de trabalho do Memorando de Entendimento. E a partir daí, a gente vai começar a ter a realização dessas ações mais concretas, né? Que relacionadas tanto ao desenvolvimento de novos produtos e serviços, como também a mobilidade de pesquisadores nessas áreas consideradas prioritárias para o Brasil e para a China. Ao mesmo tempo, Chongqing recebe a Exposição Internacional da Indústria Inteligente da China. De carros elétricos a drones humanos e supertelas, que podem te dar qualquer informação em um comando de voz. A BID agora tem fábrica no Nordeste, na Bahia. Esses carros elétricos aqui são os queridinhos dos brasileiros até agora. E a expectativa da empresa é vender 2 milhões de carros neste ano. Durante a abertura, o presidente Xi Jinping falou por meio de uma carta em um futuro compartilhado no ciberespaço, ao ponto de integrar a tecnologia e a economia real na digitalização da indústria para acelerar a construção de um poder de rede e da China digital. Legenda Adriana Zanotto